As irmãs Melissa e Manoela passam a metade da semana na casa do pai e queriam um quarto com a cara delas, ou seja, bem tropical. Prepare os óculos escuros e a água de coco que a nossa reforma começa agora. Oi, Leila, sou a Melissa, eu tenho 9 anos. Oi, Leila, sou a Manoela, eu tenho 5 anos. Nós temos dois quartos, um na casa da mamãe e outro na casa do papai. Queremos mudar nosso quarto na casa do papai porque ele é todo branco e sem graça. Pensamos no tema tropical para o nosso quarto. Porque nós amamos praia, piscina, os flamingos e o pôr do sol. Enfim, um beijo da Melissa e da Manoela. Que cartinha mais caprichada dessas meninas, cheia de corações? Quem desenhou o coração? Eu. E quem deu as ideias aqui? A Mano. O tropical tem a ver com frutas? Aham, abacaxi. Abacaxi? Como tá no meu. Que nem no seu vestido. A gente encontra um... Não é vestido, é macacão. E pra você, Melissa? Tem melancia, tem coco, tem... Esse abacaxi não tá... Tem laranja, tem um monte de coisa. Esse abacaxi não tá aqui bom, não, porque tá estragado. Tá estragado por quê? Porque ele não tem cor. Ele tá preto. Ele tá preto. Então abacaxi bom é quando tá assim, amarelo, maduro, é isso? Amarelinho. Quais são as cores que fazem... Que dão um clima tropical em qualquer espaço, em qualquer lugar? Isso aqui pra você é o mar? Isso aqui? É. É o mar? E isso aqui é um pouquinho do pôr do sol? É. Ou é a cor do flamingo também, né? É. E esse preto aqui? Esse aqui que eu não entendi. Porque os coqueiros fazem sombra e fica preto. Ah, por causa da sombra do coqueiro. Essas são as preferidas. E essas são a cor do mar. Sim. Tem que ter tudo isso? Sim, a gente adora essas coisas. Tá. Agora eu quero saber como é que é o quarto hoje. Me ajuda aí, Mel. Desenha duas camas aqui. Aqui a porta, aqui o armário. Mel, posso fazer um pouquinho? Faz os quadros aqui, olha. Os quadros? Aham. Aí aqui tem o cantinho da bagunça. O que é esse cantinho da bagunça? Tem um monte de sacola cheia de brinquedo. Vocês são bagunceiras? Não, é porque o papai não comprou baú. E no próximo quarto? Vocês querem que tenha cama pra amigo, amiga? Aham, eu quero. Fazer festa do pijama? Sim. E uma cabaninha. E uma cabaninha? Não, mas não vai só pra espaço. E olha, se der, você pode colocar uma cama no alto? Cama no alto. Eu vou mudar o nome desse programa pra lugar de criança na cama no alto. Por que todo mundo pede? Todo mundo me pede. E com escorrega. Ah, esse é o segundo pedido que vem na sequência. Cama no alto com escorrega. O que mais? A gente quer um papel de parede. Papel de parede. Tipo no pôr do sol. Aquele papel de parede com pôr do sol. Coqueiros. Então agora eu vou contar o que eu entendi desse quarto tropical, tá bom? Ó, tem que ter um papel de parede com pôr do sol, das cores do pôr do sol. Tem que ter flamingo. Tem que ter abacaxi maduro. Muitas frutas também diferentes. Não acia. É, assim, sem cor não vale. Melancia estragada. Porque tá estragada é muito sem graça. Melancia. Tem gente animada com o quarto tropical? Sim. Sim. Muito? Sim. Então tá bom. Então a gente se vê na entrega, tá? Uhum. O quarto da Mel e da Manu na casa do pai é todo branco e com poucos móveis. É um ambiente improvisado e pouco acolhedor pra meninas da idade delas. Como as meninas moram parte do tempo com a mãe, parte com o pai, o importante é criar um cômodo onde elas se sintam em casa. E o desafio aqui é fazer espaços individuais de acordo com a idade de cada uma pra elas brincarem e estudarem. Agora é lá no meu ateliê que esse quarto novo começa a ganhar vida. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei pro projeto da Mel e da Manu. Uma das camas será suspensa em mezanino com um fechamento de ripas de madeira branca remetendo a um bangalô. Embaixo dela entra outra cama e uma mesinha para a irmã menor. Na parede oposta terá uma bancada de estudos e o armário também no estilo bangalô vintage. Vou adesivar um quarto inteiro com uma estampa de pôr do sol. Ao lado da porta ficará um grande adesivo de flamingo com frutas na cabeça e óculos escuros. Mais tropical impossível. Vamos aos materiais dessa reforma. O que as meninas mais falaram foi em pôr do sol e praia. Então não podia faltar um papel de parede com as cores do pôr do sol. Do azul ao amarelão. Tem fruta mais tropical do que um abacaxi amarelo. A gente vai usar e abusar das estampas de frutas nessa reforma das meninas. Isso é o protótipo de uma das partes da cama casinha que eu criei para as meninas. Eu me inspirei num bangalô praiano. Acho que elas vão curtir. Agora olha isso. Olha esse flamingo. Inspiração total para muitas estampas que vão aparecer pelo quarto. O sol já começou a brilhar por aqui. Mudamos um pouco a posição do ventilador por causa da marcenaria que vai entrar. E fizemos novos pontos elétricos. Agora vamos começar a dar vida a esse quarto tropical. Eu nunca enrolopei um quarto inteiro. Mas uma parede é muito pouco para receber um pôr do sol, né? Aqui eu criei uma lógica para o degradê do adesivo. O sol parte dessa quina azul e vai se pôr do outro lado do quarto. A ideia é que as meninas se sintam num lindo entardecer. As meninas me pediram uma cabaninha e uma cama no alto. Então eu desenhei essa suspensa que é tipo um bangalô praiano. Para caber dentro do quarto, eu tive que tirar o armário antigo que era grande. Mas como elas se dividem entre a casa da mãe e do pai, não precisam de tanto espaço de armazenamento. Então, armário novo para elas. Música 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 Quando eu misturo estampas, eu gosto sempre de criar planos neutros para diluir o colorido no ambiente. Aqui na cama das meninas tem lençol de flamingo e toalha de bolinha. Mas no meio eu coloquei uma base branca com esse edredom. Eu busquei o mesmo equilíbrio entre as paredes e o mobiliário. Ou seja, apesar dessa explosão tropical, o quarto tem uma harmonia. Música 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 Como o quarto das irmãs tinha móveis improvisados, faltava um cantinho para elas estudarem. Usei o espaço embaixo da cama suspensa para colocar uma mesinha para a Manu e a Mel vai usar essa daqui. Música Música Um, dois, três e já! Música 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 Frutas vibrantes, plantas, muita sombra e água fresca. O quarto tropical da Mel e da Manu tem tudo isso e muito mais. Um prato cheio de dicas para você fazer um ambiente alto astral aí na sua casa. Se inscreve no nosso canal e ativa o nosso sininho. Música